E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, lembrando né, episódio passado a gente sofreu um pequeno acidente NÃO ME DIGA Né, com o nosso Satsuma, deixei ele aqui pra conserto Ele já deve tá pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mecânico, vamos ver... É, ele tá pronto ó, o mecânico já tá com as solicitações abertas de novo, então o carro tá pronto Só que a solicitação que eu fiz pra ele arrumar, foi só a suspensão, porque a gente entortou a suspensão do carro galera Então eu pedi pra ele desentortar e alinhar o carro pra mim né, porque o acidente foi... Vem cala a boca meu mundi, esse cara não para de falar Ah, podia ser mais rápido essas falas dele Enfim, né, a gente deu uma bela de uma pancada com o carro desviando o nosso primo E eu ainda vou ter minha vingança, tem que me pagar, porque eu vou acabar com o carro dele Ah, que cara miserável Mas enfim, vamos trocar nossos pneus Botar os pneus zeradinhos aqui, os pneus novinhos no carro também Porque sabadão tá chegando, né, e nós vamos à competição A competição é importante que a gente consiga vencer ela Aí, tá... Aí, deu uma coceira no ouvido aqui É importante que a gente consiga vencer Nessa competição E se eu não me engano, eu também tenho algumas coisas pra fazer na cidade Tipo, entregar a carta, se eu não me engano, né Eu tenho uma carta pra ser entregue lá, pra fazer umas solicitações Ah, que mais? Opa, o que que é aquilo ali? Por que que tá sem o meu tubo? Ué, 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 ué Não era pra tá sem isso não, hein Era pra estar encaixado no carro direitinho Que... Bagulho esquisito, ué Qual é que é? Ué, tá com o original Não era pra tá original aqui Tá, primeira coisa, vamos trocar as rodas, né Vamos trocar nossas rodas É a chavezinha 13 ali Depois eu vejo aquilo ali E agora não adianta ver Pular as etapas Já tô com o carro erguido meus Vamos tirar essas rodas daqui E deixar essas rodas pra uma solicitação Que eu vou pedir pro cara botar a roda nova, né Afinal de contas Não adianta ficar com essas rodas desgastadas aqui Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stopped Never changed All the squad Here to play And I've got something to say Yeah I work hard Each and every day I get lost In the words I say I don't push pods No, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear them say Pronto galera Já troquei as rodas Troquei também o escape ali Que não tava o escape correto do carro Não sei o motivo Era pra tá com o escape certo Mas não tava Também tô com o farol queimado Preciso trocar esse farol aí Vai dar pra trocar os dois farol já Que não adianta vai trocar só um E não vai dar muito certo Ih, eu devia ter ativado o turbo Tá, deixa eu reativar ele aqui Ai, ai Pra quem não viu Eu tô só fazendo isso aqui Pra ativar e desativar o turbo Pronto, turbo ativado Tá Coisinha simples, simples Demais Galera Quem tá gostando dos vídeos Quem gosta do canal Não se esqueça de se inscrever aí no canal Pra fazer a nossa comunidade crescer Se desenvolver E a gente conseguir alcançar mais e mais pessoas Beleza Então já vai se inscrevendo Não deixa pra depois Manos, muito importante que vocês acionem o sininho de notificações também Tá Sai vídeo novo de terças a domingo Aqui no canal, tá Segunda-feiras eu não vou mais fazer postagem Porque caiu muito as visualizações na segunda-feira E aumentou bastante no final de semana Então vai ter vídeo no domingo também Beleza Galera Outra coisa muito importante, tá Preciso que vocês deixem bastante like nesse vídeo Porque as nossas visualizações estão baixas E é por falta de like, galera Eu preciso de muitos likes no vídeo Pra gente poder ter mais engajamento Isso ajuda muito nos engajamentos Então quanto mais like, mais engajamento eu vou ter E mais vídeos eu consigo trazer pra vocês E tá chegando no canal aí também outros jogos, tá Não vou manter só esses dois Que são hoje o My Summer Car e o BNG Drive Vai chegar mais jogos aí Bem bacanas Tá, uns joguinhos bem da hora Beleza Então Não se esqueçam, galera Se inscrevam aí no canal E principalmente Deixa aquele dedão no like, rapaziada É sério Tô precisando de bastante like aí Deixa o dedãozão no like Que isso vai ajudar bastante No crescimento do canal E no desenvolvimento O que que tá dando Ah, é claro Tá acelerado o carro Relógio que tá dando pressão Beleza Já peguei as coisas aqui Vamos passar na cidade Com o nosso turbão ativo Isso aqui joga lá pra trás Isso aqui não me interessa A porcaria de troféu aí Vamos ver O turbo tá em 0.4 Isso aí Ué, não tá funcionando O nosso reloginho, né Os medidores não tão funcionando Tem que dar um jeito nesses medidores Beleza Roda novinha Lembrando que Bom, o carro tá todo arrebentado mesmo, né Nós vamos participar do rally Com ele agora Nesse próximo final de semana E eu não vou ter pena Eu vou moer o carro Porque eu quero ganhar Esse rally de uma vez Pra dar continuidade Nas nossas coisas aqui Fora outras coisas aí Que eu quero fazer também, né Tá, vamos pegar Pra cá Pra cá tá de boa pra aí Vamos lá E aí vem o turbo Encheu 0.8 de pressão Já deu no bucho, galera Olha isso Lembrando vocês Que eu não vou usar o turbo Tá, no rally Porque Não vai funcionar Não vai adiantar Porque vai distracionar Muito as rodas E distracionar as rodas Não serve, né A gente precisa manter A tração do carro sempre No rally Então Cara, não vale a pena Eu usar ele no rally Não adianta Vai ser perda de tempo Pra eu usar ele Pra fazer o rally Tá ligado Então Vou manter ele desativado Na hora do rally Nossa, mas Nossa, tamo que tamo, hein 240 km por hora Ai, ai, ai Ficou complicado De manter o carro na pista Já avisei que vai dar merda isso Nossa senhora Cortamos Cortou, cortou, cortou 263 Chegamos no limite do carro Galera Caramba Demos o limite Do carro 263 km por hora Ihá Isso aqui é turbinho Bom, hein E o carro Nem superaquece Tão bem reguladinho Que tá Tá, tá Filezinho O carro Tá filezinho Pegamos aí Vou abastecer o carro também Né Porque a gente precisa manter ele De tanque cheio Pra gente poder competir Porque de tanque vazio Não dá certo, né Então vamos Eita, achei que a porta Tava tão amassada Que não ia abrir Ih, acho que eu tô Meio longe pra abastecer Não dá nada, não Vamos abastecer ele Daqui dessa distância mesmo Encher o tanque Porque Eita Nós Tá Já vi que eu vou ter que fazer O bugzinho aqui Cadê Aí, ó Aí tem que ser assim mesmo E é isso aí Galera, de novo Não se esqueça Tá Deixa aquele dedãozão No like aí Pra dar aquele apoio Aquela força, beleza Depois o carro tá abastecido Vamos dar uma olhada Pra ver o que nós Ah, eu tenho que fazer A solicitação, né Cadê a cartinha Cadê a nossa Nossa cartinha Tem que estar aqui Em algum lugar E agora Onde é que foi parar a carta Essa carta tinha que estar aqui Ah, aqui, ó Bem escondidinha Eu nem lembro o que é Mas eu acho que é Jogos de rodas Que eu tô pedindo Pra ter mais rodas Pro carro Acho que é isso Ai, que burro Dá zero pra ele Ai Solicitação feita Um, dois, três, quatro, cinco Seis Um, dois E todas as garrafinhas Beleza Precisamos Disso aqui também Dois desse Nossa Deu novecentos e pouco Tá caro, hein Caramba Foi bem caro As compras Bah Deu uma facada Véi Uma facada Nossa senhora Beleza Vamos dar o fora daqui Vamos Atrás das garrafinhas De Kiu Jiu Agora Mais garrafinha Que deve tá lá no lixão Lugarzinho de sempre Ah Liga o tiozinho aí Ó a turbininha já enchendo Não, eu vou sair cantando pneu Pra não Pra não gastar pneu mesmo Vou sair na boa aqui Aí, ó Eita Bom, botei o pé no acelerador Ele cantou pneu Tá bom Tô com macete Se não é bom não, hein E na volta, galera A gente já vai voltar Pela pista de terra Tá Pra gente poder Treinar já pro rally A pista inversa É um pouquinho mais Ai, ai, ai Esqueci que aqui tem os bump A pista inversa É um pouquinho mais complicada Então assim, né É bom a gente fazer um treininho Então, logicamente A gente vai voltar com o turbo desativado Ai, esqueci que aqui vai saltar Ai Beleza de salto, hein Uhuhu Ali foi ótimo Quase se matou Mas foi ótimo Beleza, tá cheio de garrafa aqui Ó o barulhão dos carros lá Fazendo a competição É Bem que a gente podia dar uma corrida, né Mas não vale a pena Vá que a gente acaba estragando O Satsuma de alguma maneira Aí a gente se ferra Só porque eu quis competir no Ai, carambola Só porque eu quis competir no bagulho É Não vale, não vale Com certeza não vale A treta, galera Vou Eu não vou fazer Os racha Porque, né O ralê é de dois dias Então não vale a pena arriscar isso, não Aqui Beleza Cara Essa coisinha aqui É muito prática, velho Muito prática Olha só Não precisa ficar trazendo Garrafinha por garrafinha Pra dentro do carro É só botar todas elas aqui Tamo resolvido o problema Pronto, galera Todas as garrafinhas no carro Tudo preparado A gente tá Ah, é Tudo preparado não, né Ah, primeiro deixa eu ligar o carro aqui já, né Deixa eu ver se já tô com a chavezinha Já tô com a chavezinha Vamos desativar o brinquedo aqui Porque agora é a estradinha de terra Então Um cliquezinho só Pronto Que aí não cai E a gente não perde a pecinha também Beleza Agora é o seguinte, mano Agora nós vamos dar aquela moída no carro natural, né Só com o nosso carburadorzão aí Agora sim Agora nós vamos fazer como se a gente estivesse competindo Nós vamos entrar Alinhar o carro lá naquela pista aí, ó Sentar o sarrafo É isso que a gente vai fazer Vamos deixar o nosso carro Mostrar pra quem veio Então, galera Agora eu tô na parte que realmente A corrida tá valendo, tá ligado E aqui Eu vou moer o carro Não é porque a gente precisa treinar, então Vou chegar com ele Eu espero que eu chegue com ele inteiro até o final, né Se o nosso primo não aparecer Não ia estragar tudo Que ia ter essa mania Opa Deu uma leve escorregadinha ali, né Tem que tomar cuidado também Que não adianta eu moer o carro Destruir o carro antes do rali, né Na verdade eu nem quero destruir o carro, né Mas Ó Ó, viu o escorregão que eu tomei ali Esse é Ó, o nosso primo moeu pra nos atrapalhar Beleza Ah, engata O carro não quis engatar a marcha Boa Tá, aqui eu tenho que tomar cuidado Já tem bump E vai Vai sentando o pé Que nós vamos ir assim até a entrada da casa Mas é arriscado fazer isso aqui, hein É arriscado Eu não quero me matar E ao mesmo tempo eu quero fazer um Uma boa corrida aqui, ó Nossa senhora Galera, eu cheguei na entrada aqui, né Da nossa Rua aqui, praticamente E vou dizer uma coisa pra vocês Eu vou ter que fazer um pouquinho diferente dessa vez a corrida Eu não sei porquê, mas O carro tá batendo no limite muito mais rápido Acho que foi por causa do ajuste que eu fiz No episódio passado Referente ao turbo, tá ligado Que eu deixei Eu não deixei uma mistura magna Uma mistura mais gorda Eu deixei a mistura ideal pro carro mesmo E aí ele desenvolveu mais cavalaria No turbo e o normal Tá ligado Ele não tem mais aquele negócio de Ele chega em altíssima rotação Ele despeja mais potência Ele tá despejando a potência normal dele o tempo todo Então assim Vai mudar um pouco a situação Na hora da corrida Eu tive que cambiar algumas vezes ali, né Mas Beleza Vou me adaptar E nós vamos correr Valendo Porque olha só Tô andando bem na terra, galera Esse pneu novinho Então assim Dá pra fazer uma corrida boa Lembrar que eu tenho que trocar os farol do carro também, né Mas esse detalhe Chegamos na nossa residência Vou botar o carro lá pra dentro E por que que tá tocando o interfone Ué, ué, o carro apagou No neutro Que estranho Beleza Não tem problema, não Vamos ver se eu consigo atender o telefone a tempo Vai, vai Continua tocando, continua tocando E... Fletar dizendo que já ficou pronta as rodas É isso mesmo Será que é possível? Será que é possível, galera? As rodas já terem ficado prontas? Sei não, hein Eu acho que é meio impossível, mas Acho que bugou as rodas Vou pedir agora Foi, tipo Não passou Nem um dia da solicitação Normalmente leva dois dias Hum Bom, beleza Também quem sou eu pra reclamar, né As rodas já ficaram prontas Pra mim tá ótimo É roda reserva que eu vou ter Mas, né Eu duvido muito Vamos lá Eita Botei virado a caixinha Aí não, né A caixinha até ia ficar direitinho Aí Bom, o Kiju ainda tá sendo feito naquela ali, né Então não... Não adianta eu mexer E agora que eu lembrei Eu deveria ter comprado Algumas coisas Pra trocar o óleo do carro Já que a gente vai correr Ah, deixa eu tirar isso aqui daqui, velho Pega Opa Cai no Buraco do bagulho Deixa eu botar aqui Depois eu boto isso aqui Pra algum outro lugar Porque, tipo Eu não quero levar aquilo dali Pra me lembrar da desgraça Que foi o primeiro Isso aqui bota pra lá Beleza Depois eu arrumo Aqui nós temos um colante Que eu vou levar comigo A caixinha de ferramentas É certo que eu vou levar Eu não tiro ela do carro Ai, os farol tão aqui, né Eu não tenho farol novo aqui, não Tô com sede, rapaz Agora que eu vi que eu tô morrendo de sede, na real Boa Opa Toma água, hein Nossa, demorou pra baixar o bagulho da água, velho Que isso Beleza Vamos continuar fazendo nossas coisas aqui Tá Botei ali Deixa eu ver se eu tenho farol aqui Tem caixinha de farol? Ah, tem uma Ah, só queimou uma mesmo? Ah, tem duas Nossa, tem três Tá aqui os faróis Tá, beleza Deixa eu pegar isso aqui E botar pra lá Aí Fica aí em cima Ah, cadê o nosso Tá aqui o escape O escape não, né O coletor Deixa o nosso coletor aí Beleza Tá Enfim A gente tá com as coisas prontas Né Pra Competir agora No próximo Próximo rally Não dá pra vacilar Beleza Deixa eu ver uma coisa aqui As solicitações É Só entrega de lenha Aqui Ok Tá de boa E aqui é o nosso rally, galera Aqui que o bicho vai pegar Enfim, né Bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram, não se esqueçam Deixa um likezão aí Beleza Deixa aquele like pra dar aquela força Galera, não se esquece de se inscrever no canal E acionar o sininho de notificações Valeu e até o próximo